Esse resultado já deve influenciar aí na próxima reunião do Copom? Você acredita que as próximas reuniões devem vir já com esse peso do IPCA e também não só de agora, mas também para os próximos resultados de inflação, a gente deve ter aí uma manutenção ou até uma redução? Olha, esse é outro ponto que eu também infelizmente não tenho como comentar em relação à expectativa da Selic. O fato é que a gente tem hoje uma Selic que está acima dos 13% e o Banco Central está de olho muito perto, a gente acompanha aqui no IPCA também os relatórios trimestrais de inflação do Banco Central. O Banco Central está com uma lupa ali em cima da inflação para ver exatamente tanto o índice de difusão, que a gente também apresenta para o público, o núcleo de inflação para tomar suas decisões em relação a eventuais mudanças na Selic. Mas realmente a gente vai ter que aguardar para ver como vai ser o comportamento nos próximos meses. Deixa eu te fazer uma pergunta. Efeito guerra. Efeito guerra foi com muito destaque em grãos e combustíveis. Combustíveis tem toda essa história que ainda está rodando até hoje, mudou ICMS e etc. Então, o combustível, eu não sei, pode estar até com deflação em relação a janeiro. Não sei. Não consigo dizer de bate-pronta assim. Se pegar a inflação de março, abril, maio, junho e agora de julho, se o somado vai dar deflação. Mas como é que está a parte de grãos? Tipo, o pão ficou mais caro pós-guerra ou o preço subiu e caiu? Trigo, dependentes de coisas vindas da Ucrânia, que seriam coisas ligadas a trigo, a soja, a grãos e si. Nós estamos com inflação, deflação, sabe me dizer, pós-guerra? Sim, a gente teve alguns produtos que foram particularmente afetados pela guerra na Ucrânia. O trigo foi um deles, já que a Ucrânia e a Rússia são grandes exportadores de trigo. De fato, foi bem afetado e a gente segue com a alta de alguns itens do PCA. Tem o trigo como principal ingrediente, no caso, o pão francês. E tem outros componentes também, além da parte de cereais, que têm sido afetados. Para dar um exemplo agora do principal destaque do PCA 15 de junho, o leite. O leite, além de a gente estar no período de entre safra agora, então tem um componente sazonal, ele tem sido muito afetado pelos custos de produção. Porque com o advento da guerra, houve um aumento do custo das commodities agrícolas, como a soja e o milho, que servem de ração animal. Mas além disso, a gente teve também aumento de custos ao produtor por conta do custo dos fertilizantes. E isso aí afeta não só o leite, mas diversos outros alimentos, de maneira geral. Então, isso tem tido um efeito no IPCA, que foi mais concentrado, principalmente até o mês de abril. Depois de abril, a gente já notou uma melhora mais forte. Uma queda forte de alguns alimentos que já tem subido bastante, como a cenoura, o tomate, a batata. Mas ainda há um efeito, sim, do aumento do preço dos alimentos da guerra da Rússia com o Ucrânia. A gente recentemente, agora, viu uma queda dos preços de algumas commodities agrícolas, aliás, não só commodities agrícolas, commodities em geral, que é o preço do petróleo também, e isso pode se repetir no IPCA nos próximos meses. Mas o fato é que, nesse primeiro semestre, agora, houve, sim, um efeito no IPCA. É um efeito bastante significativo em algumas colheitas.